Que Deus tenha misericórdia Porque eu não tenho Não há chance de vitória Contra o meu desempenho Yeah, player daos Corra pra onde for Pois olha quem chegou Deathstroke, exterminador Que Deus tenha misericórdia Porque eu não tenho Não há chance de vitória Contra o meu desempenho Então, corra pra onde for Deathstroke, exterminador Guerreiro superior De ex-militar para exterminador Contrato assinado, meu alvo Seja quem for Não vai ter nada que escape da mira do atirador Apenas faço meu trabalho Por dinheiro eu mato Veja bem, sou mercenário Tive o fim da minha carreira ao salvar um aliado Mas mesmo eu sendo expulso Tenho a honra de um soldado Uh, criado para o combate Antecipando os movimentos Já era, é cheque mate Hunter, objetivo em primeiro Mantenha o sangue frio no meio do desespero Ameaço minha família, torture pra que eu responda Mas eu nunca vou quebrar o meu código de honra Inimigos, extermino não importa como for Deathstroke ou exterminador Que Deus tenha misericórdia Porque eu não tenho Não há chance de vitória Contra o meu desempenho Uh, então Corra pra onde for Deathstroke, exterminador Que Deus tenha misericórdia Porque eu não tenho Não há chance de vitória Contra o meu desempenho Uh, então Corra pra onde for Deathstroke, exterminador Uh, então quero saber Se eu perdi minha família O que eu tenho a perder? Eu luto por mim Não tenho a quem proteger Matando por diversão É isso que eu sei fazer A força de um guerreiro Se encontra na sua frieza Destacar o seu talento Ocultar sua fraqueza Sou determinado E por favor me dá licença Eu não acho que consigo Não Eu tenho certeza Uh, um experimento militar Que fizeram os sentidos E a força aumentar Mas vou lutar Tenho munição pensada Com armas e balas e espadas E mais granadas Eu não darei palavras Soltura e pra que eu responda Mas eu nunca vou quebrar O meu código de honra Inimigos exterminam Não importa como for Deathstroke, exterminador Que Deus tenha misericórdia Porque eu não tenho Não há chance de vitória Contra o meu desempenho Uh, então Corra pra onde for Deathstroke, exterminador Que Deus tenha misericórdia Porque eu não tenho Não há chance de vitória Contra o meu desempenho Uh, então Corra pra onde for Deathstroke, exterminador Uh, uh, player taus Yeah, yeah Se o inimigo se acovarda Como exterminador Tô sempre pronto pra batalha Tática, silêncio, foco e disciplina Com toda precisão Inimigos estão na mira Mira, rima, mira Eu prefiro a rima que for Deathstroke, oh, exterminador Que Deus tenha misericórdia Que Deus tenha misericórdia Porque eu não tenho Não há chance de vitória Contra o meu desempenho Uh, uh, então Corra pra onde for Deathstroke, exterminador Yeah, yeah Mais uma semana Tamo junto Play your dolls Motherfucker E aí I Eu Eu A CIDADE NO BRASIL